Eu vejo no seu olhar o que sua boca não consegue dizer E quando eu passo por você, é diferente o clima muda, não sei explicar Será que ainda vai demorar pra você admitir que existe algo entre nós? Por quanto é que esperar, confesso que algo em mim também mudou Sei, não posso esconder e pra quebrar esse silêncio Vou dizer que você não sai do meu pensamento Ei, o favor está em jogo Alguém tem que ser queira, diz que seja tarde Ei, então pare de brincar com o sentimento antes que ele machuque você Então vem me dizer o que é tão difícil Vamos até o fim, acabe logo com isso O que você quer de mim Também quero de você Não demore porque O amor está em jogo 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 E pra quebrar esse silêncio Vou dizer que você não sai do meu pensamento Ei, o amor está em jogo O amor está em jogo O amor está em jogo E pra quebrar esse silêncio O amor está em jogo O amor está em jogo Alguém tem que ser queira, diz que seja tarde Ei, então pare de brincar com o sentimento antes que ele machuque você Então vem me dizer o que é tão difícil Vamos até o fim Acabe logo com isso O que você quer de mim Também quero de você Não demore porque Não demore porque